A Semana Estadual de Valorização dos Profissionais da Saúde acaba de entrar no calendário oficial de Santa Catarina. Com a sanção do governador Carlos Moisés, a proposta apresentada pelo deputado Ivan Nats passa a valer no Estado. Durante o processo de pandemia se observou a importância dos profissionais de saúde para fazer o enfrentamento desse processo. E os profissionais de saúde catarinenses estão entre os mais valorizados do país. Então, nada mais justo do que reservar uma semana para debater os desafios da categoria. O plano de cargos e salários, a questão das condições de trabalho, a expectativa da categoria, o índice de afastamento por doenças psicomotoras, psiquiátricas, que são muito grandes. Enfim, essa semana vai servir para poder ouvir a categoria e avançar na entrega da prestação de serviços de qualidade para todos os catarinenses. O parlamentar lembra que o período de 14 a 21 de março foi escolhido por ser o tempo em que o primeiro caso de transmissão local do coronavírus foi identificado em Santa Catarina. E aí Obrigado.